Deixar meu celular carregando um tiquinho, que eu vou lá numa clínica fazer o exame de teste de corona, né? Que como vocês já sabem, que já vem avisando vocês há um tempo, eu vou fazer uma cirurgia. Quero só ver quem é que vai cuidar de mim aqui nessa casa. Quem é que vai lavar minha periquita, quem é que vai passar o pano umedecido no meu sovaco. Porque eu preciso de alguém pra cuidar de mim, que eu vou estar impossibilitada, eu vou estar acamada, eu vou estar cirurgiada. Eu vou ficar com a unha assim só até o dia 23, porque eu vou mudar de cor pro Natal, né? Que eu vou fazer a unha de Natal dia 23. Aí no dia 28 eu vou mudar de novo, que é a unha pro Réveillon, que eu não sou fraca voltando. Estão mandando que pra fazer cirurgia não pode esmalte. Amor, ninguém vai destruir minha unha da Louis Vuitton, que é 10 mil reais, amor, 10 mil reais, entendeu? Não, não, isso aqui não é esmalte, isso aqui é ouro, ouro, ouro em pó colado na base. Mas nem que eu tenha que usar uma luva de eletricista pra colocar minha mão dentro na hora da cirurgia, gente. Eu não tiro esse esmalte por nada, não. Vocês só vão descobrir qual cirurgia eu vou fazer no meu canal. Eu vou gravar tudo, tô gravando tudo, entendeu? Não sei se é uma só, se são duas, se são três. Se eu vou arrancar um pedaço do meu pé pra diminuir o dedão de batata, não sei. Outra coisa, hoje não vai ter vídeo no canal, tá? Eu falei que eu ia tentar postar vídeo todo dia, mas hoje não vai ter vídeo no canal. Simplesmente pelo fato de que eu acordei cedo, fui fazer a unha, não ia dar tempo de fazer a unha, editar e nananana. E eu não queria que ficasse uma coisa tipo... Então é, depois eu vou ir fazer os exames e tudo mais, hoje, provavelmente amanhã. E daí amanhã ou domingo eu já posto vídeo de novo, ok? Ok, Gréu! E lá vamos nós. Ai, gente. É isso. Peguei, gente. Nossa, o bafo é chique. Caralho, né? É chique, gente. Não tô acostumada com essas coisas. Mas eu vim me acostumar, porque até a unha da Louis Vuitton, amor. Desculpa. Amiga, a gente tá presa. Ai, não tá rolando, gente. A gente tá presa. Qual é o subir? Não tá, não aparece nada aqui. A salé do tamanho da tua casa, de novo fez. Amei. Que eu não quero morar aqui, que eu não moro aqui, Cleira, clínica. Aí você entra e fala assim, nossa, você tá precisando fazer outro tipo de exame. Sabe qual é? O exame da cabeça. Desse jeito que eu tô falando, ela vai achar que eu tô ganhando, né? Sei lá. Nossa, gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que deixou meu coração muito quentinho hoje. Eu fui fazer a unha na Gabs, né? Daí chegou uma moça lá com o filho. E o filho dela tem só cinco anos. Eu fui sentar. E quando eu sentei, a criança tava sentada no banco do lado. Eu não lembro o nome do menino. Eu não lembro o nome da criança. Mas eu sentei assim numa cadeirinha e ele sentou lá do lado. E aí a gatinha tava assim aí, tipo, ele super conversando comigo. Ele falou comigo. Ô, tia. Eu quero muito um cachorrinho. Eu quero um pang. Porque ele não sabia falar pang, né? Tipo, ele tem só cinco anos, é ele. Eu quero muito um cachorrinho, um pang pra eu fazer carinho e tal. E eu fico fazendo carinho na gata junto comigo. Quando ele falou, ô, tia. Aí eu fiquei pensando assim. Uma criança de cinco anos sabe reconhecer que eu, Marcela, sou uma mulher. E um cavalo de 30 é transfóbico. Não sabe, não consegue aceitar. Eu sou o filho da minha tia. Menino, eu contigo em mão. Eu tenho que gravar dois vídeos hoje e editar. Mas se eu fizer pelo menos um e editar, tá ótimo. Já adianta meio caminho. E daí depois eu gravo o outro dia e edito o outro dia pro domingo, entendeu? Só que, gente, não vai dar certo. Amanhã a bonita vai viajar, tá ligado? Tá ligado? E aí... Não vou conseguir. Gente, como? Como? Como fazer tudo sozinha, pelo amor de Deus? Porque o meu quarto, parece que eu arrumo. E nada muda. O closet, nada muda. Eu queria fazer assim e aparecer tudo arrumado. É sentido, gente. Quando eu me perder dentro desse quarto, dessa zona. Vão dar conta daqui só cinco anos. O corpo já vai estar lá só a capa do Batman. Quer dizer, gente. Eu só não contrato uma pessoa pra arrumar o meu quarto. Porque eu não gosto que coloque as coisas fora do lugar. Tipo... Não é que a pessoa vai colocar fora do lugar, sabe? Mas ela tem um jeito de arrumar. E tem o meu jeito de... Onde eu gosto de deixar as coisas. E se eu procurar e não achar, eu vou ficar tipo... Poxa, não tá onde eu procurei. E vai bagunçar tudo de novo. Não vai adiantar nada. Gente, tá tudo... Ó, tá só a minha vida. Agora parou. Calma aí, você gosta da vida. Uma na rata não vai. Uma bagunça. Sim, baby. Liga o flash agora. Assim de saúde. Calma, vida. Vou enxergar. Na minha soberana. Amiga! Ah! Cara, de gritar ser idiota. O negócio passou no meu pé, pique. Eu tô levando uma mala singela, entendeu? Pra botar, tipo assim... Porca... Ai, amiga! Ai, meu Deus! Oi! Ai, pão! Os homens de mim andou em mim. Estou de calcinha, menina. Não tô, viu, Ana? Só calcinha, amor. Ninguém mandou você andar de calcinha. Eu só ando para a livre, amor. Então vai, amor. Pede o camelo do caralho. Eu nunca pensei em levar roupa pra te ficar tipo... Ai, vou ficar confortável. Levar roupa pra passar o dia. Não. Eu pensei o quê? Vou levar roupa close, que é pra tirar foto e produzir conteúdo. Aí chega lá, tá tudo amontoado. Porque eu não faço é porra nenhuma. Só faço ficar deitada. Eu levo, gente. Eu olho pro meu closet e penso. Nada aqui vai ficar bom.